O que é isso, Jorge? Acho que foi uma lombada, senhor. Mexeu com meu estômago. Ai, tá embrulhando. Acho que eu vou soltar um pum. Ai, meu Deus. Ai! O que é isso, Jorge? Meu Deus do céu, o que você comeu, cara? Jesus, você explodiu a lateral do avião. Calma, senhor. Eu, tá tudo sob controle. Como sob controle, caramba, vamos cair? Ai, meu Deus. Jorge. Jorge, cadê você, Jorge? Jorge! Tá pra morrer? Tá afundando essa merda. Jorge, cadê você? Meu Deus, o que aconteceu? O Jorge sumiu. Onde é que eu tô? Ah, meu Deus, tubarão. Vamos sair logo daqui, Jesus. Uma ilha deserta. Cheio de gaviota. Será que eu tô longe da civilização? É, eu acho que eu vou usar meus aprendizados da Discovery Channel. É só pegar um pouquinho disso aqui pra fazer corda. É, vou pegar todos os recursos que tem nessa ilha pra poder ver se eu consigo sobreviver até a ajuda chegar. São 10h52. É, ainda bem que eu comprei esse relógio na Polishop. Uma lona pode servir. Um pouquinho de fibra. Um pau. Um pau. Sai, gaviota! Sai! Essa ilha é minha! Vou fazer agora a fogueira. Já que eu vou precisar disso aqui pra acender a fogueira. Uma corda. Isso aqui pra fazer faca. Um machado. Deixa as pedras aqui bonitinho. A lona aqui. Vamos pegar madeira. Vamos pegar madeira. Isso. Pronto. Isso aqui. Dá pra fazer bastante corda também. Deixa os pau aqui no canto. Isso. Bastante pau. Bastante pau! Um coco. É, acho que eu vou ter que me virar com isso. Senão vou morrer de sede. Uma aguinha. Hum, delícia. Madeira! Preciso dessas folhas. Vou tentar fazer uma cabana. Mais madeira. Uhum. Mais um coquinho. Comi um coco só e tô enjoado. O que que é isso? Alô e Vera. Vou levar. Acho que serve pra passar no cabelo. Mais uma plantinha. Tá ficando escuro. Uma cabaninha aqui pra eu dormir. Vamos acender essa fogueira logo. Tá frio. Ai, ai sim. Eu sou o raio do fogo. I'm king of the world. The fire. Ah! Queimou meu pé. Caranguejo. Vem cá. Caranguejo. Vem cá. Caranguejo. Hum. Gostoso. Só esperar ficar fritinho pra comer. É. Acho que eu vou tirar uma soneca. Tá na hora já, né? É. Tá dando pra dormir não, mas... Caramba. Será que eu tô longe da civilização? Eu preciso dar um jeito de fazer um barco. Minha vida tá mais ou menos. Hum. Mais um coco. Já tô enjoado de coco já. Come coco. Eu preciso tocar um pouco de pau aqui pra não apagar essa fogueira. Hum hum hum. O dia está amanhecendo. É. Podia ser a visão mais linda. Se eu não tivesse perdido. Agora eu preciso dar um jeito de explorar aquelas outras ilhas. Seis e quinze da manhã. Mais um pouquinho de pau. Isso. Mais um aqui, outro aqui. Ai, vou pegar o coco. Ai, peraí, peraí. Ai, ui. Vem a coco. Opa, arrotei. Tá. É. Vamos pegar um pouquinho mais de madeira aqui. Eu preciso fazer um... Alguma coisa pra poder ver se eu consigo mais água potável. Já sei. É só fazer isso daqui. Eu vi lá na Discovery. Isso. Ai, o que acontece? A folha evapora com o calor do sol. E... Transforma em água. Isso. Tá indo tudo bem por enquanto. Isso. Com essa plataforma aqui fica topper sound. Eu preciso pegar tudo que eu puder aqui. Ah, pneu. Muito bom. Eu posso tentar fazer uma jangada. O que mais tem ali? B-b-b-b- incredibly important. B-b-b-b-b-b-b-b-b-ba-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Essa água tá infestada de tubarões Ai meu Deus, tubarão branco ali Meu Deus do céu Quase mordeu Sai, vai deitar Passa, passa Isso Isso aqui vai servir também Sai pra lá, tuba Só levar pra areia Preciso beber água Será que deu certo a minha engenhoca? Opa Isso Ótimo Água fresca Colocar tudo aqui pra fazer uma jangada O que mais que tem aqui O que tem nesse armário Isso Uma bússola, uma corda E um sinalizador Eu posso tentar achar ajuda mais tarde Aí Aqui dentro deve ter alguma coisa Aí o tubo, meu Deus do céu Isso Foi na hora que ele passar Eu vou Rápido Rápido Meu Deus Não posso virar comida de tubarão Isso Vamos ver se a gente chama atenção agora Se tiver algum navio por perto Ele vai ver Ou então vai achar que Tem Réveillon aqui, né Isso Fuego de fuego É Se tiver alguém no horizonte Vai ver esse sinal Acho que eu vou mandar mais um Pra garantir É bonito Tá Mas não sei se alguém vai me ver aqui Quase seis horas da manhã Eu tô com fome Com sede Preciso acender essa fogueira Está frio Está muito frio Isso E mais um pouquinho de carne De caganguejo Água Vamos ver água Será que tem mais alguma coisa nesses barcos Isso Mais pneu Ah, de baixo Não dá pra falar Isso Tudo que eu achei Tá aqui Tem uma lanterna Uma saco Uma marreta Vai servir É O que tem aqui dentro Uma lata de suprimentos Tá começando a chover Melhor eu Comer isso aqui Isso Vai virar uma tempestade Melhor eu Ir dormir Amanhã eu continuo Amanhã eu vou fazer Uma embarcação Pra fugir desse lugar Ai meu Deus Eu tenho medo De trovar Meu Deus do céu Eu acho que eu devia ter feito Uma cabana maior Ai, tá frio Tenho medo De um medo De um medo Ah Tchau Tchau Tchau